Música Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, de Itália Padaria, Automecânica Antonelli, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina O Marmitex da Ivonete está com novidades, na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados, não fique fora dessa Planeje seu espaço como sempre sonhou, venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis, parcelamos em até 48 vezes Guaxupé tem se destacado no sul de Minas, organização, limpeza e toda a sua estrutura tem feito a cidade avançar cada dia mais, rumo ao desenvolvimento E tudo isso só é possível porque cada centavo do imposto que você paga é investido em todas as áreas, saúde, social, educação, obras, ah, e ainda temos muito a fazer Pague seu IPTU em dia e vamos juntos construir uma Guaxupé sempre melhor Olá internautas, estamos ao vivo aqui na Avenida Dona Floriana em Guaxupé Olha só, o corpo de bombeiros acaba de socorrer uma vítima de um acidente aqui na Avenida Dona Floriana, olha só A vítima já foi imobilizada, está sendo levada aí pelo quarto pelotão do corpo de bombeiros aqui de Guaxupé Tem uma viatura da polícia militar interditando o local ali, olha Nós vamos procurar saber aí mais informações de como foi esse acidente Aí o corpo de bombeiros está aqui, a polícia militar também E pelo jeito aqui, olha, esse carro está no acidente E nós estamos aqui, olha Deixa eu ver se eu consigo falar com o bombeiro ali Se eles dão mais informações pra gente Sargento, alguém pode falar com a gente? O que aconteceu com a vítima aí? Está bem? Daqui a pouquinho eu falo, deixa eu só acabar de falar Está joia Nós iremos conversar aqui com o corpo de bombeiros Pra ter mais informações a respeito desse acidente E olha só, tinha muito popular aqui A polícia militar realizando o atendimento aqui, olha A princípio aqui, olha, na Praça da Saudade Está interditado o trânsito aqui em Guaxupé, olha só Trânsito bem complicado aqui Momento de pico, horário de pico E ocorreu esse acidente aqui Nós vamos conversar aqui com o sargento do corpo de bombeiros Daqui a pouquinho pra ter mais detalhes De como que foi esse acidente A polícia militar está aqui A vítima já foi socorrida, foi levada pro hospital E nós iremos passar mais informações pra vocês Bom, estamos aguardando então aqui, olha As informações corretas aqui Daqui a pouquinho, olha É aquela moto vermelha E esse carro vermelho Aquela phaser Que ela está com o pezinho torto ali, olha Então a princípio foi aquela motocicleta e esse carro aqui Que estão envolvidos no acidente Não sabemos exatamente como foi O corpo de bombeiros já vai passar as informações pra gente Então quem está vindo pela Avenida Floriana Que puder desviar aí do trânsito Tá tudo parado aqui Não tem como transitar Não tem como passar, olha só Bem complicado o trânsito aqui Da faculdade sentido ao quartel da polícia militar Então o pessoal que estiver antes aí Se estiver acompanhando a transmissão Dá um jeito de sair da Avenida Dona Floriana Que tá tudo parado Enquanto a polícia realiza aí, olha O trabalho aí Registrando os fatos Pra falar como que foi esse acidente Uma vítima foi imobilizada Foi levada pelo corpo de bombeiros Pro hospital da cidade O sargento do corpo de bombeiros Vai passar informação pra gente De como que está a situação da vítima desse acidente Complicado o trânsito ainda, olha Então o pessoal tem que dar um jeito de desviar Porque aqui não passa na Avenida Dona Floriana Pelo menos até saber aí se a perícia virar o local Pra poder estar liberando Mas eu creio que daqui a pouquinho eles estão liberando o trânsito aqui Porque na verdade os veículos não estão na via mais, olha Eu acho que agora o soldado aqui vai liberar aí Já a via Então Daqui a pouquinho, olha Já vai liberar o trânsito aqui Vai ficar uma viatura do corpo de bombeiros ali Mas eles já estão saindo também Estão coletando as últimas informações aqui E já vai liberar o trânsito Nesse momento, olha Liberado o trânsito E nós vamos tentar aí informações Com o corpo de bombeiros A respeito da situação da vítima E como foi aí o acidente Ele não vai saber como foi Mas sabemos que é a moto aí Pode falar agora, sargento? Agora tá tranquilo Sargento, foi uma motocicleta e aquele mob envolvido no acidente, é isso? Exatamente E a vítima, como está a vítima? Como que foi socorrida? A vítima tava consciente na hora que a gente chegou no local Tá com uma fratura na perna direita Devido a pancada que ela deu no veículo Mas tá tranquilo A gente fez a imobilização, encaminhou pro hospital Já vai fazer o atendimento E os restos dos procedimentos aqui a gente já fez no local A polícia também já fez o procedimento O condutor da moto não é habilitado Aí a polícia tá tomando as providências Que são necessárias O condutor da motocicleta então não é habilitado Não O veículo estava estacionado? Estava saindo? O veículo tava dando seta pra entrar ali no estacionamento Ah, ia parar a 45 graus Isso Tá joia Valeu, sargento Obrigado As informações aí do corpo de bombeiros O trânsito então está liberado novamente aqui na avenida Dona Floriana Olha, mas complicado Muito carro aqui, olha Então é o seguinte Esse Fiat Mobi vermelho Ia estacionar 45 graus aqui Onde está esses veículos aqui ao lado esquerdo E a motocicleta estava realizando a ultrapassagem A informação que a gente tem aí a princípio do corpo de bombeiros aqui em Guaxupé É aquela phaser vermelha e esse Fiat Mobi vermelho também Olha só Então o trânsito tá liberado aqui Vem uma viatura atrás ali, não sabemos Mas o trânsito está liberado É isso aí internautas Continuem conectados Que voltamos a qualquer momento aí Com mais informações pra vocês Trânsito bem complicado aqui A Polícia Civil hoje também está num trabalho aí Que ocorreu aí De um furto a gado Olha só Eles estão tentando passar Mas tá complicado Dois homens foram presos aí Quem tá conectado Já vamos passar as informações Olha só Dois homens de Guaxupé Um a princípio Tem açougue em Guaxupé Também foi preso pela Polícia Civil Nós iremos lá pra delegacia também Nós colocamos uma matéria já Tá aí Então esse acidente Aqui na Avenida Dona Floriana Trânsito liberado Voltamos a qualquer momento aí Com novas informações pra vocês Não é phaser? O que é aquela? Twister? Deixa eu ver aqui Espera aí Deixa eu chegar perto aqui Deixa eu ver aqui Alguém comentou aqui Que não é phaser Não É uma É da Yamaha Olha Motocicleta envolvida aí No acidente É isso aí Internautas Continuem conectados Que voltamos a qualquer momento Com novas informações Para vocês Para vocês